Aloha! Jefferson Williams aqui, Projeto Inglês Sucesso, desenvolvido na Comunidade Universitária de São Paulo e agora online para todo o Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos ver o significado da expressão had better. Had better em inglês quer dizer seria melhor, had better. Exemplo, you had better studied more. Ou eu poderia contrair e dizer you'd better studied more. Seria melhor você estudar mais. Ou she'd better go home. Ou she had better go home. Seria melhor ela ir para casa. Had better, então, significa seria melhor. Esse é o significado da expressão had better. Ah, e cadastre-se para receber os nossos dois cursos de inglês gratuitos. O curso de inglês em Nova Iorque e o curso de inglês internacional. Eles têm ênfase em conversação e são para você que tem qualquer nível, básico, intermediário ou avançado. Então clique no link que está no lugar aqui nesse post ou no nosso perfil do Instagram e faça o seu cadastro. E aí E aí E aí E aí E aí